Eu estou aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, onde a gente vai conhecer a história do Juan, um jovem de 18 anos natural aqui de Porto Velho, que inventou um sistema de inteligência artificial que obedece todos os comandos de sua voz. Vamos lá conferir? Inteligência artificial, por vezes mencionada pela SIGA em inglês AI, é a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software. Juan é um menino de apenas 18 anos, natural daqui de Porto Velho, e inventou seu próprio sistema de inteligência artificial, o Jarvis, e nos conta como tudo isso começou. Começou aos 13 anos de idade, quando eu pegava os materiais eletrônicos, nem sabia o que eu estava fazendo direito, desmontava e remontava em outros lugares e funcionava, montava de novo também, mas a grande paixão era de ver ali como que funcionava a coisa. Os principais pesquisadores e livros didáticos definem um campo como estudo de projetos e agentes inteligentes. E não é que o sistema conversa mesmo com o Juan? Jarvis, está acordado? Claro, meu senhor, sempre que precisar. Jarvis, abrir navegador. Desafiei o Juan a provar que o Jarvis é um sistema inteligente. E olha só o que ele mostrou. Todo o conteúdo virtual da nossa TV Meridional Bandeirantes. Jarvis, pesquise sobre TV Meridional. A mãe do Juan, dona Solange, afirma que seu filho sempre foi estudioso e que recebe todo o apoio da família. O Juan sempre foi um menino muito ativo e logo que ele começou a fazer os cursos, eu percebi que ele tinha muita facilidade, tinha uns cursos que era para ele fazer em três meses, ele fazia um, aí eu era chamada na instituição para dizer, olha, seu filho terminou, mas ele não vai concluir porque tem a carga horária. Então, eu sempre bati um pouco nessa questão de carga horária. E eu percebia que o Juan tinha essa facilidade, esse talento, embora ele também sempre estudasse muito. Isso também não foi uma coisa que caiu do céu. Ele desde os 13 anos, agora ele está com 18, ele tem estudado bastante sobre esse assunto, sobre informática e também na escola ele encontrou uma fada madrinha, que foi a Sandra Feliciano, que foi a pessoa que teve a sensibilidade de perceber que o Juan tinha um diferencial, tinha um potencial muito grande na área de informática, tanto que ele fez o caminho inverso. No segundo ano do ensino médio, ele foi para a faculdade como ouvinte. No terceiro ano, ele foi fazer o cursinho pré-vestibular, ele ainda não conseguiu atingir as metas dele, para o vestibular, mas ele tem caminhado para isso, ele está fazendo o cursinho pré-vestibular. E eu percebi que fora esse interesse, também a questão, a facilidade, né? Deus deu esse dom para ele. E para quem ao deitar na cama tem aquela mania de esquecer a luz ligada, olha só o que o sistema Jarvis faz. Jarvis, ligar, luz. Jarvis, desligar, luz. Juan, você tem um sistema que obedece todos os seus comandos. O que você pensa? Quais os planos para o futuro? Planos para o futuro? Levar o Jarvis para um âmbito maior, como eu quero cursar Engenharia Mecatrônica, quero levar ele bem mais para esse âmbito industrial da coisa em si. E para quem quer investir nessa área de informática? Qual que é o conselho que você dá? Meu conselho para quem está começando, pais, se teu filho desmonta coisas, se ele tem curiosidade em mexer com a parte eletrônica e desmontar mesmo, e às vezes até não ligar, investe, continua. Leva ele para os centros de tecnologia que tem, leva ele para as escolinhas de cursos de informática, investe no garoto, porque eu comecei desmontando caixinha de som, e hoje eu começo a projetar protótipos de IA. Então, você vê que tem um longo caminho a se trilhar. Então é isso, Cristiane, esse gênio é natural daqui de Porto Velho e tem apenas 18 anos. Se você deseja investir nesse sistema de inteligência artificial inventado pelo Juan, basta entrar em contato com o telefone que está aparecendo aqui na tela, com a imagem de Juarez da Silva e Uli Vargas para o Rondônia Urgente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí